Nozembro A, eu, tava na promoção, 14 reais, por isso que eu peguei, vamos ver se é bom. É, nossa, mas é bem gostoso. E voltamos com o vlog, hoje é domingo e a gente vai numa aula de yoga, that's it guys, that's it! Eu preciso fazer a barba, mas eu não tenho maquininha, meu deus! Se eu me empolgar, tudo bem ou não, né, não? Na programação a gente tem que dar tv, ah, eu também acho, mas a gente tem que ver. Ah, mas aqui, ó, tão feliz, vai, Elô! Nossa, a carne tá te manchando, né? Ai, eu tô sentindo mesmo, ai, que vontade de comer! Eu comei o doce primeiro, é filé mignon, juro, né, amiga? Gente, hoje é segunda-feira e eu tô voltando a vlogar essa semana. Por que que eu fiquei sem vlogar algumas semanas? Não troco de nada, mas fiquei. E daí eu tô com a barba por fazer, com uma, olha que dó, machucados aqui de espinha, porque minha pele odeia a barba. E estou enrolando um pouquinho pra ir pegar o ônibus e daí ir pra escola. Mas eu estou avisando que talvez eu não lembre o suficientemente pra gravar o vlog. Mas o que eu lembrar eu vou gravar, tá? Então, voltamos. Uma manhã complicada hoje. Na aula. Dor de cabeça. Cheguei em casa agora. Vou tomar banho, aí eu tenho uma reunião. E um café. E depois eu tenho nossa, uma outra em outro café. Outra reunião não, vou encontrar uma pessoa em outro café. E chegaram meus pins. Só que eu acho que eu não vou mostrar ainda, mas enfim, é um projeto que eu fiz, de um pin. E eles chegaram. E eu não abri ainda, porque enfim, estou ansioso. E... É isso. Gente, fui lá no café e assim, não recomendo. R$22,00 uma cheesecake. Da onde que eu tirei da minha cabeça que eu tinha condição? Ô Deus, eu não aguento mais. Gente, só preciso de um trabalho que me pague. que eu tenho desluxo. Que eu consiga sobreviver. Mas agora eu estou com dor de cabeça e vou dormir às 10 horas da noite. Foda-se. Caralho, por favor. Ai, gente, ó. Será que é um caos, tá? Será que é um caos, tá? Tá acontecendo muita coisa. A gente tá desenvolvendo um manual de VM. E... Assim... Fica ótimo. É... A gente tá desenvolvendo um manual de VM. A gente tá... Eu tô de óculos, porque a minha visão, quando eu coloco lente, ela fica sens... Não sensível, mas tipo... É, ela fica sensível. Então, o óculos ajuda a normalizá-la. E... Deixa eu deixar pra cá, velho. Eu tô muito... Muito... Preocupado. Porque... É... Eu tenho uma... Um tempo limite, assim, que eu consigo ficar em São Paulo sem ter retorno financeiro. Então, eu preciso... Entender isso. Entender até quando eu posso ficar... Entender até quando eu posso ficar, não. Eu já sei até quando. Mas eu preciso entender o que eu quero fazer pra conseguir ficar até o final do curso e, consequentemente, ficar... O resto da minha vida, não. Mas, assim, bastante tempo em São Paulo. Vai. Não desistir de morar fora ainda do Brasil e balabá. Aqueles sonhos que a gente tem desde criança. Mas, por enquanto, né? Que o ano agora é São Paulo. E daí... Tem algumas coisas acontecendo em cenário. Tem algumas dores de alguns alunos e tudo mais. E uma dor que eu tenho sentido é o quão eu me sinto desvalorizado. Sabe? eu acho que tem muito uma certa prepotência também aqui, tá? Eu acho que a gente poderia levantar essa bandeira essa discussão. Eu sempre... Eu não lembro que eu já tive uma... uma sessão de terapia sobre isso. Mas, enfim, às vezes eu acho que eu sou um pouco prepotente. Não sei. mas... essa é a minha dor. Vou levar pra coordenação igual algumas pessoas têm feito? Acho que não porque eu não quero ter esse contato com a coordenação. Eu tô realmente, assim, esgotado em relação a isso. e pensando muito, assim, formas de conseguir driblar esse sentimento de insuficiência pro mercado de trabalho e, né, e, enfim, vagas que você aplica e você jura que, porra, tá? Você até sonha com a vaga, mas, assim, não vem aí, blá, 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 blá. Então, é meio frustrante, complicado, complexo, antivioterapia, levei essas questões todas pra minha terapeuta. Ela me ajudou, mas não deixa de ser complicado só porque ela me ajudou, né? Acho que eu vou usar o Giovanna Baby que a gente ganhou. Vocês lembram? Que eu ganhei numa... numa... uma amostra... numa... exposição de perfume, de aromas, né? e a gente ganhou um Giovanna Baby. Acho que eu vou usar porque o que eu tava usando, que é o da Mary Kay, que tem um cheirinho de lavanda, bem, 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 eu comecei a associar a uma pessoa específica que eu não quero associar, não. Aí eu tô muito chateado que eu fiz isso, porque eu... porque, assim, porra, não é, entendeu? Que merda, por que foi associar com isso? E daí agora eu estou... vou trocar. É bem nos topos, sabe? Acho que ele é um pouco... Ele tem essa coisa mais feminina, né? Algum cheiro dele me traz mais essa... Esse lugar feminino... Não é foda-se. Alô? Não pode. Enfim, aí é isso. Estamos aí firmes e tão... Firmes e fortes? Então, firmes e tão fortes, como sempre. É, tô tentando voltar ao vlog, mas tô tendo dificuldade, claramente, né? Tenho passado meus dias tentando terminar um projeto também de ilustração, que parece que é infinito. O que mais? Meus pins chegaram, eu preciso terminar esse projeto de ilustração pra começar a pensar em outras coisas, assim, tipo, um vídeo promocional, entender como divulgar esses pins. Estou indo de bota pra aula. Tem chovido em São Paulo, hoje a gente tem uma palestra com uma diretora executiva, que eu tô bem contente. Já estive mais animado, mas estou. Tenho tido sede. Ontem eu saí, comi um hambúrguer. Falei, ah, também, foda-se. Entendeu? Comi um hambúrguer, tava bom. Comprei um granal de calêndula, ainda não abri, granado. É isso, gente. Aquele meu jeitinho de merda gravando as coisas, sabe? Bom dia. Se você paga. Não sei quanto ainda. Eu tô alinhando uma outra demanda pra juntar e ficar certo. Pai, podemos fechar. Mas vou fazer basicamente a mesma coisa que eu fiz na outra edição. Só que dessa vez, tipo, contratado bonitinho pela Casa de Criadores. E é isso. Que tudo. Chegou a minha maquininha que eu comprei. Finalmente, vou tirar essa barba. Porque olha isso. Gente, eu percebi uma coisa. A minha pele, ela é sensível. E não é sensível no sentido assim, ai, nossa, minha garganta acho que vai doer, sabe? não é sensível tipo assim, ai, você tá com dor de... Calma. Eu lendo mensagem, chegando no WhatsApp. Não é sensível tipo assim, ai, não consigo usar ácido, não consigo usar... Não consigo fazer esfoliação. Não é nesse sentido. Mas é num sentido meio de... É... Num sentido de... Tipo, calor, pelo. Por exemplo, quando eu tô com barba, gente, me dá tanta espinha. Tipo, e não é uma espinha normal, um cravinho. É tipo, umas bolotas assim, sabe? Tipo, que tão aqui. E é só quando eu tô com barba, sabe? Então, eu vou tirar a barba. Eu tava vendo pra ir assistir o filme da... Ainda estou aqui, né? Mas eu não sei se eu vou, porque assim, queria muito apoiar o cinema nacional? Queria, mas assim, eu vi que no lugar que eu... que eu achei o mais barato, tá vinte e poucos. Talvez role, né? Não sei. Tá caro. Mas também assim, hoje eu não fui, nem fui na academia, porque tive a oportunidade de editar um vídeo de um projeto de uma amiga que eles precisavam com urgência. Daí eu passei a tarde resolvendo isso, a minha internet caiu no meio do processo, perdi o contato com eles. Sorte que deu tempo de resolver todas as situações e blá, blá, blá. Basicamente, chegou a maquininha, será que já tá com... Eu vou fazer minha barba já. Tô esperando também ver se eu vou ter a oportunidade de trabalhar esse final de semana. Não só o final de semana, como o resto da semana, o outro pedaço da semana também. Só falei que sim, nem sei o horário, não sei nada ainda. Tô esperando me mandarem mensagem, mas aceitei, porque, ai, oportunidades, né, se estão aparecendo, eu tô aceitando, sabe? Mas eu fiquei muito feliz, gente. Eu tava bem desanimado ainda. Né, tem momentos que eu fico preocupado, né, mas essa semana em específico aconteceram várias coisas bem legais em relação ao trabalho e eu fiquei bem feliz, assim, tipo, ai, sei lá, esse vídeo que eu editei. É um vídeo, né, uma demanda, não é todo mês que eu vou ter essa demanda, mas só de eu ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho uma vez já é muito bom, porque, ah, às vezes a pessoa não vai precisar de novo, às vezes ela vai, e às vezes ela não vai precisar, mas outra pessoa vai e vai comentar com ela e ela vai me indicar. Então, assim, fico contente, sabe, com esses caminhos ter mais fácil daí de levar, né? Gente, juro, eu quase chorei, quase chorei. Tive que postar uns stories no meu Instagram, tipo, com isso é um agradecimento, uma ceninha lá que eu fiz um sexo com o Pompé, porque, gente, juro, hoje eu editei o vídeo, né, aí eu tava conversando com um contratante, né, tipo, sobre uma demanda de trabalho e tal, ele falou, ah, você tá livre, tá, beleza, tô alinhando esse com o outro que vai acontecer ao mesmo tempo, e daí ele falou, ah, você vai estar livre domingo? Eu falei, ah, ainda não sei, preciso, ainda não sei, porque talvez eu, eu comece a fazer um frila amanhã, tipo, e vá até a outra semana, não sei se vai pegar domingo, aí ele, tipo, vai precisar de mim, não só domingo, como hoje, então hoje, agora são quase oito horas, eu vou dormir uma horinha, porque eu vou precisar desse soninho, e daí eu vou pra casa dele pra gente começar a produzir o que vai ser usado domingo, mas assim, gente, em que momento que tudo começou a se alinhar, meu Deus, muito obrigado, meu Deus do céu, sabe, juro, eu fiquei um tempo, assim, tipo, rindo à toa, porque, porra, gente, é assim, sabe, tipo, ai, meu Deus, olha lá, o pão que eu tô comendo, ai, meu Deus, obrigado, 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 é isso, communications, tchau, 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 tchau.